E aí galera, beleza? Início da rodada Tô pensado em ouvir galera, beleza né? Vamos aqui Jogar um motelzinho aqui Free Foralzinho, só faca Só tá autorizado o lâmina Ah, safado Sempre tem aqueles pertinho né? Sempre tem aquele lixinho Pera aí tá? Vamos com calma tá garoto? Você tem machadinho, só que eu tenho skill Chegou, baixou, matou, matou Gol Vem pra cima, vem pra cima Vamos dar uma miguezinha né? Espera essa vida restaurar um pouquinho né? Vamos? Vamos esperar a vida restaurar um pouquinho? É, a gente pode ir pra cima Nossa vida tá no talo por enquanto Vamos ver Que isso cara? Olha a distância que Zé pegou Caramba, se eu tivesse pegado essa faquinha também Tem guerreirinha aqui Vem 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 aqui Vem aqui Tá susto Ah não, não deu né? Deu um olé em mim Ah, será que a gente vai conseguir pegar uma pastinha? Vamos olhar pra trás pra ver se nós Não somos a presa né? Sempre tem aquele lixinho aqui Fechadinho Cataninha também Sempre tem aqueles lixinho né? Mosca não Tatiú O louco Mosquei também Eu mosquei mais que ele Fui falar Tem cara em cima do ônibus Pegar a costa Vamos pegar a costa Pegar a costa Pegar a costa Machadinho Machadinho é do mal A coisa Você é doido Estamos jogando bem Estamos jogando bem Estamos passando vergonha não Por enquanto Pá, levei um Levei alguém meio no desespero ali Mas levei Isso que é importante Pá, cadê? Estamos juntando Estamos juntando Estamos juntando Valei, vamos Nossa Eu devia ter atacado antes Cara Ataquei muito atrasado O problema é que Ataque secundário Tem que ser perfeito Aqui Ó Errou ataque É caixão Caramba Essa eu vi Cravo certinho Na testa do zumbi Ali Pega o que estava de costa Mas o outro esqueça Também não curti não Machado Mas fazer o que? Os caras não obedecem Caramba Agora não pegou nenhum Caramba Meu skill agora foi fraco Dá um contorno aqui na piscina Caramba Velho Isso que dá Não colocar regra na sala Os caras abusam Tem que usar o bom senso Só Tá todo mundo jogando de GP Peraí Tá Nossa É uma só Não tem como enfrentar a katana Não Olha isso Não tem como não Cara Os caras estão passando mal Com esse cara da katana Ele tá perto de mim não Cara Assim não dá certo não Aê moto Motinha Só pra ajudar meus vídeos Caramba Não entendi essa não Era pra ter pegado Vem 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 Faz fila Faz fila aí Faz fila aí no Marx Ah Ataque simples Ai Tá querendo reviver Se fizer isso Eu agradeço Caramba Velho Essa Kukri é boa Mesmo Não sei se tem alguma Eu não sei se tem alguma Alguma faquinha lá de De Kroll Se tivesse Nossa Sabia que eu ia morrer nessa Tinha nem como né Pessoal curte pra caramba Essa Kukri aí Mas eu não Eu não gosto Cara Tem jeito Olha isso É muita apelação Essa katana Você tá louco Vem Vem bonito Vem bonito Vem Vem lindo Vem lindo Vem 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 lindo Vem Vem lindo Vem lindo Vem Ah Não deu mais Corundum 27 barra 21 Jogamos mais que bem Contra a katana Machadinha Ixi Dei uma surra no machadinha Dá pra ficar esperto Nem com cash Conseguiu clicar Kikus Lixo É isso aí mesmo Enfim Se tiver Ainda mais se tiver regra Na sala Galera Espero que tenham gostado Da partida aí Se inscreva no canal Divulga pros colegas aí Que curte o Warface E é nóis Até a próxima Falou